Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Ibovespa operava em leve alta de 0,41% nesta segunda-feira. Entre os destaques de alta estão as ações da Qualicorp, que disparavam mais de 13%. A companhia realizou uma teleconferência nesta manhã para esclarecer os dados divulgados por uma reportagem do Globo. Na sexta-feira, o jornal afirmou que o presidente do Conselho de Administração da empresa estaria na lista de operação da Polícia Federal de Combate à Lavagem de Dinheiro. A Qualicorp negou o envolvimento e afirmou que os dados publicados eram falsos e que faltou checagem por parte do veículo. Na sexta-feira, os papéis da companhia desabaram mais de 20%. Ainda durante a tele, a empresa também anunciou um programa de recompra de ações. Entre os destaques de baixo do pregão de hoje estão as ações da Estácio e da Suzano, que caíam 2,19% e 2%, respectivamente. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui, em exame.com.